Oi Fumazá, tudo bem com vocês? Gente do céu, você não sabe o que eu vou fazer agora. Estou indo trabalhar, mas estou com uma ressaca, com uma ressaca, com uma ressaca que eu bebi ontem que parecia que seria meu fim. Daí eu acordei cedo hoje, ai meu Deus do céu, minha cara estava um ateia. Eu falei, o que eu vou fazer? Será que eu vou? Dá uma vontade de desligar o telefone, mas a gente chega com o sol quase raiando na casa e tem que acordar a hora que o sol acabou de levantar. Tomei um banho para tirar o cheiro de beldo do corpo. Tomei um café bem forte, escovei beldente que é para desfarçar o bafo de beldo. Daí vocês perguntam para mim assim, Fumazá, o que você vai trabalhar? O que o pobre faz em época da eleição? Vai pedir voto, vai entregar papelzinho. Agora o meu trabalhinho sujo. Que é o que eu estou indo fazer, imagina. Agora com essa cara de beldo, eu chegar na casa dos outros e pedir votos, vão achar que eu estou pedindo pinga. Mas a gente tem que ir, está precisando de dinheiro, né? Agora se vocês tivessem dó, se vocês tivessem piedade, vocês se inscreveram no meu canal, vocês não deixavam eu sozinho nessa situação. Agora se você já está inscrito, espera aí que eu vou levar vocês para pedir votos hoje junto comigo, gente. Meus amigos não estão aqui, mas eu vou pedir, porque eu estou precisando de dinheiro. Eles devem estar todos dormindo, que beberam comigo ontem. Meu Deus do céu, meus olhos, que brilho que está. Olha que tremedeira que eu estou, minha pressão está 17 por 8, eu acho. Acabamos de chegar, gente, vieram pedir voto aqui no sítio. Eu vim para o caminho assim, tendo até calafrio, meu Deus do céu, porque ressaca, já viu, né? Na forma, o carro ia fazendo assim na lombada, meu estômago ia fazendo assim também, e a coisa querendo voltar. Imagina, foi mais linda, vim pedir voto, vomitar na porta com as outras. Durante a gente vai entregando os papelzinhos, eu só quero ver se alguém pergunta para mim qual é a proposta do candidato. Eu não sei, você sabe, eu não sei. Perguntar já volta para trás, que nem o Michael Jackson de vergonha, né? Mas o importante é estar entregando ali, que no final do dia cai o dinheiro, que a banal vai gastar em bebida de novo, vai pular para cima. O pior de tudo é que quando a gente está de ressaca no outro dia, não é só a ânsia, não é só a vontade de vomitar, né? O duro é que a barriga da gente fica surta, com a vontade. Agora, como que pode chegar na casa do outro, ao invés de pedir voto, pedir... Imagina, entra no banheiro, fica podre, a casa da pessoa quer desejar, não vota no meu candidato. Sei que está dando até calafrio no meu, mas a gente segura, segura, porque o importante é o dinheiro no final do dia, e ó, a bebida de novo vai tarde. Entrei na casa de uma mulher ali, pedi voto. A mulher começou a falar que estava com pedra na vesícula, com trombose, artrite, artrose, unha encravada, cabelo ressecado, carcanhar partido. Deu voltar a falar para ela assim, minha senhora, estou aqui pedindo voto, não vim aqui fazer benzimento, não. Socorro, eu estou que nem vaca berneta, gente, caçando sombra que eu não posso ficar no sol. Gente do céu, vocês estão vendo aquilo ali? Não é um gato, é um tucano que está trepado ali. Nunca tinha visto na minha vida, visto de perto. A única coisa que surpreendeu, eu com o tucano, ele não canta igual a passarinha, ele ronca que nem porco. Acabou de passar aqui o roncando, eu falei, meu Deus do céu, é porco que está voando. Esse mundo está perdido, é homem virando mulher, mulher virando homem, tucano roncando que nem porco. É isso que o Bolsonaro fica louco, quer que vai estourar tudo aqui. Pisei num buraco ali, que foi a metade da perna para baixo. Você não sabe se é um buraco na rua, é um poço que eu estava caçando na rua. Isso que o deputado tem ganhado, é um pedido voto. Acabei de deixar aqui, gente, isso é um pé de pitanga, carregado de pitanga. Parece uma abóbora, né? Olha que bonitinho. Hum, gostoso. A gente chega na porta da casa dos outros, a primeira coisa que a pessoa fala, entra o cachorro no morro, o cachorro está latindo, está com sangue nos olhos, está expulbando para a boca para pegar a gente. A pessoa fala, entra o cachorro no morro. Vai entrar que tipo? Gente do céu, eu estou comendo um arroz com frango que vai tão gostoso, tão gostoso, vocês sentirem o cheiro, vocês pincham a lombriga de vontade. Pensa que delícia que está, meu Deus do céu. Vamos lá virar tudo lá para o caíno. Fubazada, olha que lugar mais bonito que eu estou. Gente do céu, eu penso na ressaca desgraçada que eu estou indo. Três horas da tarde, não será a sua ressaca. Nós estávamos na casa de um homem ali pedindo voto e a turma conversando e eu sorrindo e a turma conversando e coiseira. Mas por dentro eu estava assim pedindo arrego, estava sentindo que eu ia desfalecer ali na sala perto do mundo. Falei, meu Jesus Cristo do céu, nunca mais bebo na minha vida. Mentira. E a turma tem assunto para conversar, né? Eles conversam, conversam, conversam. Tem um amigo meu que ele consegue ficar duas horas conversando com a pessoa sem parar de falar e não perde o assunto. Eu, se eu for chegar sozinho nesses lugares assim, dá 15 minutos, já estou falando pois é para a pessoa, já está perguntando se vai chover. Porque eu não tenho assunto para falar. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu só sou bom para falar a maior da vida dos outros. E aquilo se tem um cheiro gostoso de bosta de vaca, já deu, não sei, mas eu gosto de cheiro de bosta de vaca. Não sei se vocês já sentiram, é gostoso, é um cheiro doce. Tem duas coisas assim que eu vejo que tem um cheiro muito doce. É aquele perfume Crisca e a bosta da vaca. E olha que o cheiro da bosta da vaca é mais gostoso do que o Crisca. Gente do céu, chega. Pedimos tudo quanto é voto, que seja, que fosse para pedir. Olha quem que eu achei aqui, olha. Estava para o bairro já aqui, olha. Já estava aqui pedindo dinheiro para o futuro prefeito, para nós aqui. Olha, desde as 8 horas da manhã sem o Wi-Fi, não sei como que eu aguentei, gente. Eu vou ver ainda, não consegui o Wi-Fi. Eu estou no ponto assim de eu mandar sinal de fumaça, para ver se vocês respondem, porque eu não sei o que está acontecendo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi simples, mas pelo menos vocês acompanharam eu, porque não dava para fazer um vídeo melhor para vocês. Mas estava divertido, eu gostei de ir lá pedir voto para a turma. Assista esses dois do lado que está aparecendo aqui. Embaixo tem na descrição, tem mais vídeos aqui. Eu coloquei uma playlist para vocês, tá bom? Tchau, desgraça. Até o próximo vídeo.